Vamos então permanecer em Brasília, porque o combate aos incêndios no Pantanal recebeu um reforço financeiro de 137 milhões de reais. Quem vai conversar conosco agora é a Marília Sena, diretamente de Brasília. Como é que vai ser a destinação desta verba, né? E a gente sabe que a situação é extremamente complicada, de fato, no Pantanal. Marília, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Manhã. Oi, Marcelo. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Essa verba vai ser dividida aí pra três ministérios. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. As três pastas têm atuado ali no combate aos incêndios no Pantanal. A maior parte do montante ficou pro Ministério do Meio Ambiente, que vai destinar uma parte da verba para o Ibama. Cerca de 72,3 milhões de reais. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que os recursos vão atender o Parque Nacional do Pantanal, Mato Grossense e a Estação Ecológica do Tayamã. As duas unidades foram afetadas pelos incêndios que, só neste ano de 2024, já consumiram 770,7 mil hectares do Pantanal, o que corresponde 5,11% do bioma. Essa verba está sendo destinada para essas três pastas através de mídia da provisória. Portanto, o texto precisa ser ali avaliado também pelo Congresso Nacional. Marcelo. Marília Sena, diretamente de Brasília. Daqui a pouco ela volta conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Marília. Marília Sena, diretamente de Brasília.